Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ian Boas, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Aqui eu vou compartilhar uma série de reflexões, dicas, exercícios, entrevistas com a galera top, para te ajudar a hackear o seu lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E por que isso é importante? A vida é muito curta para a gente desperdiçar o nosso tempo fazendo algo que não gosta, abrindo mão dos nossos sonhos de viajar pelo mundo, entrando no piloto automático, e no dia a dia, no conformismo escroto, onde o tempo vai passar e a gente vai sentir que não está fazendo a vida valer a pena. Então a ideia é te ajudar a questionar todas as áreas importantes da sua vida, desde carreira, saúde, relacionamentos, espiritualidade, o que for, para que você consiga, assim, fugir do que a sociedade diz que é certo e errado, enfim, encontrar a sua própria maneira de viver a sua arte de forma intensa e não viver com uma porrada de arrependimentos e frustrações lá no final da sua vida. É só se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma dessas novidades e continuar ou iniciar a sua jornada aí de transformação. E pode ter certeza que eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu já vivi vários ciclos de transformação na minha vida, de esportista a diretor numa grande multinacional, onde no final, depois de 10 anos, eu não via mais sentido no que eu fazia. E hoje eu sou empreendedor, nômade digital, tive a oportunidade de conhecer mais de 60 países nesses últimos anos e, dessa forma, hackeei o meu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. Eu tenho certeza que todos os meus erros e aprendizados vão te ajudar muito na sua própria jornada. Beleza? Até a próxima!